Bom dia a todos. Da início, então, a nossa vigésima sétima reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de quatro diretores, doutor Jurosa, encontro de férias, portanto, apto a deliberar, e temos a ata da vigésima sexta reunião para aprovação. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo aprovada a ata da vigésima sexta reunião, solicito o secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que o item de número 24 foi retirado de pauta, e a nova ordem é aprovada pelo diretor-geral. Primeiro, o item de número 15, depois 1, 2, 5 e 3. O item de número 1, processo número 48500-6535-2014, homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 3 de 2015, denominado leilão A-5 de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétrica e termoelétrica, a carvão, gás natural em ciclo combinado e biomassa. Relator, diretor André Pertoni. Em 30 de março de 2015, foi realizado o leilão número 3 de 2015, que foi o leilão A-5 deste ano, que foi destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fontes hidrelétrica e termoelétrica, a carvão, gás natural em ciclo combinado, e a biomassa com o CVU igual ou diferente zero. Tudo isso no ambiente de contratação regulada, e o início de suprimento previsto para 1º de janeiro de 2020. E o montante de energia elétrica negociado naquele certame foi de praticamente 260 milhões de megawatts-hora, ao preço médio de 259 reais o megawatt-hora. E a energia foi comercializada por 14 empreendimentos de geração, dos quais 10 hidrelétricas, 1 a UHE com potência acima de 50, 1 a UHE com potência entre 30 e 50, e 8 PCHs. E os demais, para totalizar os 14 empreendimentos, foram oriundos de usinas térmicas. E tivemos 1 a térmica a cavaco de madeira, 1 a gás natural e 2 a bagaço de cana. O que totalizou uma potência instalada de praticamente 2 mil megawatts. E 9 de julho, foi publicado então o despacho 2.234, no qual a Comissão Especial de Licitação habilitou vendedoras que negociaram no leilão, responsáveis por 7 dos 14 empreendimentos, com base no relatório de análise da documentação de habilitação, de 9 de junho. E no relatório recomendou-se então a homologação do resultado e a adjudicação parcial do certame às vencedoras que atenderam aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. E no relatório, a Comissão também recomendou essa sua homologação e decorrido o prazo legal para interposição de recursos, não foi interposto qualquer recurso contra a habilitação desses empreendimentos ao relatório. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 1 e 2, opinando pela homologação dos resultados dos certames, nos termos propostos pela Comissão Especial de Leilões. E aqui, senhores diretores, vou fazer um resumo da fundamentação, a prática que esse colegiado tem adotado para agilizar a expedição da outorga. Nós estamos tratando aqui de 7 empreendimentos, a UAH e a Tibagi, da Minas PCH, a PCH Tigre, da Tigre Posições de Energia, a PCH Verde 4, da Savana Geração, a PCH Verde 4A, da Fênix Geração, a PCH Serra dos Cavalinhos, da Serra dos Cavalinhos Energética, e duas UTS, a UTE Condora, da Condora Energia, e a UTE Porto de Segip, da GPE Segip. Essas empresas apresentaram a devida documentação para se habilitarem, a comissão analisou e concluiu pela integralidade dos documentos apresentados, e recomendou, então, a homologação e a parcial justificação do leilão. Nesse sentido, passo a leitura do dispositivo de voto. Confuco nessa análise, considerando que consta do processo 48.500.006535.2014.93, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão número 3.2015, denominado leilão A-5 deste ano, para início do suprimento em 1º de janeiro de 2020, na forma da minuta de aviso de homologação e adjudicação. Em discussão, é o voto. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar e adjudicar parcialmente o objeto do leilão número 3.2015, denominado leilão A-5, 2015, para início do suprimento em 1º de janeiro de 2020, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.